E a gente leva para você mais informações de saúde hoje com o doutor Rodrigo Aires, reumatologista, que é uma área muito abrangente, trata de coluna, de artrose, de artrite. Qual é o universo da reumatologia? Sim, você colocou muito bem, é um universo muito grande, na verdade são mais de 150 síndromes de doenças reumáticas, então existem a que a gente vai falar de hoje, que são as doenças reumáticas autoimunes, como lúpus e várias outras, artrite reumatóide. Existem as doenças causadas por cristais nas articulações, como a gota, doenças por desgaste da cartilagem, que é a osteoartrite, a osteoporose, que é um desgaste acentuado, vamos dizer assim, do osso, da estrutura óssea, e doenças que causam dor por hipersensibilidade, por exemplo, a fibromialgia. Lupus. Lupus tem assim no imaginário coletivo uma névoa sobre o assunto, já vi alguns preconceitos, a pessoa tem lupus, pega, não pega. O senhor pode definir para a gente o que é lupus e todos esses mitos, assim, pega, transmite, como é que a pessoa adquire? É, isso realmente ainda está no imaginário popular, com uma doença extremamente letal, porque já foi no passado. Então, em 1950, quando a gente praticamente estava descobrindo o corticóide, que é um dos remédios usados para o tratamento do lupus, 50% morria em 5 anos. Hoje, 99% está vivo em 5 anos e 92% em 10 anos. Então, a sobrevida é muito próxima da população normal, não é uma doença infecciosa, infectocontagiosa, então, e também não é um tipo de câncer, ou seja, não é uma condenação para esse paciente. Isso faz, às vezes, o paciente atrasar e ter medo de procurar o médico quando se suspeita da doença. E isso tem interferência direta na evolução dos pacientes. Quanto mais cedo você trata, você consegue permitir que o paciente leva uma vida praticamente normal, com os mesmos planejamentos de vida, inclusive, já que pega mulheres jovens, para a gestação é possível a mulher seguir com a gestação em pacientes lupus. E é outro mito que, normalmente, os pacientes chegam, porque tem esse imaginário popular aí, esse inconsciente coletivo, vamos dizer assim, que acaba levando essas impressões erradas da doença, e é claro que também, muitas vezes, os casos que são mais divulgados são casos mais graves, e isso acaba chamando mais atenção para casos ruins e não para os melhores. Doutor Rodrigo, mas eu ainda não consigo entender o que é uma célula, fica na coluna, no corpo todo, o que o senhor podia definir e quais são os primeiros sinais? Ótimo, é o seguinte, é uma doença difícil de compreender porque ela é um desarranjo do sistema imunológico. Então, o sistema imunológico, ele não está localizado num tecido específico, ele está na nossa medula óssea, ele tem nos nossos gânglios, nas nossas células nas amígdalas, então ele está espalhado e as células do sistema imunológico estão circulando constantemente, checando as nossas células do corpo, para saber se elas são nossas e se não existe um agente estranho a elas. Então, quando você tem uma infecção, o sistema imunológico vai lá e agride contra um agente externo. No caso do lupus, o sistema imunológico está hiperreativo, ele perde a tolerância de reconhecer as células como próprias e começa a agredir. Tanto a célula vai lá e agride, como produz anticorpos que agridem também os tecidos, depositam nos nossos tecidos e aí causam doença. Então, na verdade, a gente tem que regular essa autorreatividade, essa autoimunidade do sistema imunológico para controlar a doença. E como ele está localizado, ele não está localizado num tecido específico, a doença pode afetar qualquer órgão do nosso corpo, por isso que ela é muito pleomórfica e cada pessoa tem um lupus diferente. Então, tem pessoas que só tem lupus com manifestação de pele, tem outras que só tem manifestação articular, tem pacientes que tem ambas, gravidades diferentes e manifestações de órgãos internos, principalmente o rim. Como é que a pessoa percebe? O senhor falou que normalmente mulheres jovens. Quais são os sinais mais comuns? Sim, o principal sinal, sem dúvida nenhuma, e daí vem o nome, lupus era do termo latim, na idade média, usado como uma mordida de lobo afetando a pele. Então, a primeira manifestação mais frequente que a gente costuma ver nos pacientes é uma sensibilidade da pele ao sol, uma certa fotossensibilidade. Não a pele vermelha só que passa pelo sol, mas uma sensibilidade. Qualquer exposição mínima ao sol, a pele fica mais vermelha e mais irritada, ardeno e lesões, que a gente chama de manchas ou máculas, que predominam nessa região do rosto, da maçã do rosto, que é o rastro malar, que é como se fosse uma asa de borboleta. Ele poupa o suco geno labial, mas ele pega essa região da cela do nariz e da região malar. Então, em áreas fotoexpostas, os pacientes podem desenvolver lesões avermelhadas, que no passado se chamava de lupus, como se fosse a mordida de um lobo. Para a gente finalizar, eu queria que o senhor me dissesse tratamento e se tem cura. Sim. Hoje em dia, a gente desenvolveu, desde a descoberta do corticoide, se desenvolveram vários tratamentos que são capazes de controlar com muita eficácia a doença. Porém, é uma doença crônica. A gente não tem como trocar o sistema imunológico. Então, a gente tem que controlar esse tipo de reação. Existem várias medicações e cada uma delas é utilizada de acordo com a manifestação do paciente. Então, a gente falou de manifestação de pele articular, que são as mais frequentes e são as mais leves. Mas existem também manifestações renais, que são mais graves e cursam com inchaço no corpo inteiro, com pressão alta muito, de difícil controle. Inflamações do pericárdio, que é a membrana que envolve o coração e do pulmão. E cada uma dessas manifestações, existem remédios específicos, protocolos para o tratamento, que são chamados imunossupressores. Remédios que rebaixam a imunidade desses pacientes para que o organismo regule um pouco mais e possa atuar normalmente em infecções e não inflamar os tecidos próprios.